Olá amiguinhos vamos brincar se as coisas fossem mães Se a lua fosse mãe seria mãe das estrelas o céu seria sua casa casa das estrelas belas Se a sereia fosse mãe seria mãe dos peixinhos o mar seria um jardim e os barcos os seus caminhos Se a casa fosse mãe seria mãe das janelas conversaria com a lua sobre as crianças estrelas falaria de receitas pastéis de vento quindins e emprestaria cozinha para a lua fazer pudim se a terra fosse mãe seria mãe das sementes pois mãe é tudo que abraça acha graça e ama a gente se uma fada fosse mãe seria mãe da alegria toda mãe é um pouco fada nossa mãe fada seria se uma bruxa fosse mãe seria mamãe gozada seria mãe das vassouras da família vassourada se a chaleira fosse mãe seria mãe da água fervida faria chá e remédio para as doenças da vida se a mesa fosse mãe as filhas sendo cadeiras sentariam comportadas teriam boas maneiras cada mãe é diferente mãe verdadeira ou postiça mãe vovó e mãe titia maria filó francisca gertrudes malvina alice toda mãe é como eu disse dona mamãe ralha e beija erra acerta arruma a mesa cozinha escreve trabalha fora e esquece lembra e chora traz remédio e sobremesa tem até pai que é tipo mãe esse então é uma beleza quem gostou bate palma beijo da tia van se você gostou dê um like nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho beijo